Olá pessoal, mais uma vez muito bem vindos ao nosso canal, dizer que hoje vamos fazer a nossa abordagem à música na nossa posição número 7 que é a música Black Rover, uma música do anime Black Clover, não estás a ouvir mal é mesmo, Black Clover o nome do anime e o nome da música é Black Rover é uma música que nós vamos fazer uma breve introdução, vamos fazer como aquilo que temos feito até agora para os outros animes então pessoal, fique conosco, depois da vinheta estamos de volta já voltamos meus cambas com a nossa música da posição número 7, Black Rover, mas antes de continuarmos não te esqueças se queres continuar a receber conteúdos como este, se queres continuar a estar por dentro de todas as novidades que nós vamos lançar aqui no canal cada vez mais e mais, cada vez melhores não te esqueças de deixar o teu dedo no like, deixar os teus comentários aqui embaixo sobre o que é que realmente queres ver neste canal, não te esqueças que é o conteúdo só sobre música deixar o teu like e vamos avançar para Black Rover pessoal, Black Rover, uma abertura muito, mas muito interessante, muito, muito boa não é à toa que está no nosso top 10, dizer que é uma abertura que quase tem o mesmo nome que a animação foi feito pela banda de rock Vic Blanca, uma música muito, mas muito interessante embora o diretor de todo este projeto foi o senhor Minako Seki um diretor excepcional, ele dirigiu todo o anime, ele é o responsável pela direção de todo o anime não apenas desta parte, e ele teve uma excelente escolha naquilo que é a abertura naquilo que é a escolha para a banda, para esta abertura fala um pouco mais um pouco mais pessoal, vamos continuar, não vamos falar muito porque aqui estamos a falar de música e combinação entre música e imagem por isso, vamos avançar dizer que Black Rover é uma abertura muito, mas muito interessante que começa já com um intro, é um intro muito, mas muito interessante tem um dedilhado em contratempo no piano que antecipa o momento de maior tensão que casa bem com a ideia inicial do arco que com um início alegre e engraçado no quartel general dos touros negros passamos para o verso com uma passagem bem interessante na sua execução depois do intro, nós temos uma primeira parte do verso é caracterizada com uma base de bateria com bastante groove e bem definida com alguns momentos de presença de guitarra e uma linha de baixo em harmonia com o groove da bateria embora pareça uma apenas de vez em quando mas temos um baixo bastante marcante temos um baixo muito, mas muito presente naquilo que é a música em si em combinação com as imagens que são colocadas nesta parte do verso que nos remetem a momentos dos encontros entre Asta, Finhau e Locke que justifica de certa forma o início deste arco que tem a ver com o encontro que Finhau, Asta e Locke têm logo no início deste arco e que penso não ser o motivo desta nossa abordagem agora depois disso nós temos uma transição que chamemos a segunda parte do verso chamemos a segunda parte do verso porque é mesmo muito interessante e tem um contraste muito grande com a primeira parte que é esta que acabamos de ver agora em que nós temos nesta segunda parte do verso subida nos ritmos da bateria e guitarras com marcações do piano que podem facilmente ser associadas às tensões dos diferentes capitães que é reforçada com um padrão de imagem que sucedem Július, o Rei Mago o Grande Rei Mago porém antes temos a apresentação de uma personagem relevante para este arco que é a Madre, que só para quem vai assistir o anime faz sentido ela é uma das principais personagens que dá o início ou que dá o arranque a tudo o que sucede a posterior neste arco então temos a apresentação destes personagens que são relevantes para este arco depois nós temos um pré-coro que é caracterizado e é muito mas muito interessante porque é marcado por dobras de vozes com registros diferentes e uma bateria que simula batimentos cardíacos bem rápido que podem nos levar a crer que é a vontade e determinação dos nossos personagens superarem-se um ao outro e num contraste de voz que pode fazer referências às suas diferentes formas de poder em que temos o Yuno com a luz e o Asta com a escuridão depois de vermos toda esta situação Yuno e Asta nós temos uma calminha com a apresentação dos mãos da fita momento bem interessante para o pré-coro desta música então depois desta parte do pré-coro nós temos o coro no coro nós temos um rock bem punk que em combinação com as imagens de luta que são apresentadas eles nos mostram o que se espera a nível de ação dando ao espectador a vontade de embalar nesta aventura um coro que faz com que a pessoa queira assistir cada vez mais e mais e no final nós temos a aparição do demônio de Asta combinada com uma mudança rítmica mais agressiva no início para o final nos ilustrar as descobertas que marcam este arco que carecem de um despertar do Asta nosso personagem principal para este anime que é feita ou mostrada pelo seu fiel companheiro Nero ou pássaro que tem sempre andado com ele que deu o ar desta grande abertura e que fechou também despertando o nosso protagonista para a realidade que ele vai encontrar que ele encontra neste arco daí ela está nosso top 10 como a número 7 uma abertura muito mas muito interessante com momentos bem estruturados tudo bem organizado com uma ideia muito chamativa para aquilo que é o anime que é ação neste arco do princípio ao fim também temos a apresentação de personagens que são chaves para este processo e só lhe convido para poder assistir agora a falar da estrutura musical como temos feito já até agora em todos os outros animes nós temos a estrutura intro depois do nosso intro nós temos dois versos na minha opinião são dois versos porque são distintos completamente diferentes um do outro temos o verso 1 e o verso 2 depois dos dois versos nós temos o pré-coro depois do pré-coro nós temos o nosso coro e culminamos com o final que é o ápice com o despertar do demônio do Asta bem como o Nero a cutucar o Asta para que ele possa despertar para a realidade que se avizinha pensamos nos próximos arcos por hoje é tudo não te esqueças de deixar nos comentários o que é que você acha sobre esta opinião o que é que você acha sobre esta análise que foi feita aqui e não te esqueças de se quiseres continuar a receber esse tipo de conteúdos permitindo assim que o canal possa crescer mais não te esqueças de deixar o teu like de te inscrever marcar o sininho para receber as notificações e pessoal fiquem bem até o nosso próximo anime fiquem com Deus tchau